A visita ao São Luís, essa é a 16ª visita que eu faço aos colégios este ano, ela está dentro de um programa de trabalho que a gente chama de visita anual. E ela visa motivar os colaboradores das nossas obras a promover uma educação de excelência, ao mesmo tempo direcionar ou orientar os rumos a serem seguidos, considerando os desafios dos nossos tempos. A Rede Jesuíta de Educação está se fortalecendo, mas a educação básica na Companhia Jesus não é recente, ela vem de décadas e séculos e tem sido sempre um lugar de destaque na missão que assumimos em termos de Companhia Jesus. E o desejo nosso é oferecer uma educação de excelência aos nossos alunos e às famílias que nos buscam. E para isso é necessário de fato uma organização. Dentro dessa organização nós temos pelo menos três eixos, que eu diria assim, de concentração, de forças, de energia, de planejamento. Um é o Moodle como plataforma de apoio às mediações presenciais e de articulação em rede. Outro é o projeto Sinergia, que visa um sistema integrado de gestão entre as unidades das diferentes mantenedoras. E por fim, o projeto talvez mais significativo para nós em termos de educação básica, é um projeto educativo comum que quer orientar a educação básica. Nós dizemos que nós não queremos apenas formar homens e mulheres de sucesso, mas pessoas de virtudes e valores. E esse, então, é um conjunto que queremos oferecer às famílias que apostam na nossa educação. Então, quando nós matriculamos um aluno, nós estamos dizendo para ele, para a família, que temos competência para educá-lo de uma forma tal que ele consiga encontrar o seu lugar no mundo. E para a Companhia de Jesus nós dizemos que o lugar no mundo é um lugar de fazer diferença, é um lugar de transformar o mundo para que seja mais justo, fraterno, ecologicamente mais correto. Então, a ideia é, por um lado, oferecer o ensino que, de fato, atenda às demandas dos desafios de uma sociedade em contínua mudança, e, por outro lado, que essa mudança esteja permeada por valores, por princípios, que faz com que o aluno consiga fazer diferença não só profissionalmente, mas humana, afetiva, espiritualmente.